Olha o ronquinho dela rapaziada, andando até sozinha mano, ela tá sozinha, entendeu? Não precisa nem de motorzão, já tá sozinha, desde casa lá, olha lá, ela andando sozinha, faz ideia meu irmão. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque vocês lembram aqui que me atodei, deu ruim no último vídeo. No último vídeo, infelizmente, atodei galera, me deixou na mão. Atodei, estragou no último vídeo e deu muito ruim, sabe? Deu muito ruim e eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu nela. Eu reparei que nessa parte aqui, nessa peça aqui, tinha sujeira aqui dentro, tinha sujeira aqui dentro. Uma sujeira que tava vindo por aqui, vindo aqui diretamente do tanque. E o pessoal lá da AutoGiro até tinha comentado comigo já antes que eu teria que trocar meu tanque, porque por dentro ele era muito velho e por fora ele era muito novo, né? Você olhando esse tanque por fora, como que você vai falar que por dentro ele tá só o pobre disso? Mas é verdade, tava cheio de ferrugem ali dentro e esse ferrugem acabou descendo pelo caninho aqui que vai lá pro carburador da moto e aí deu aquele problema na rua. O que que eu peguei e fiz? Esvaziei o tanque, tirei aqui esse filtrinho. Olha aqui o filtrinho que tava na moto, galera. O jeito que ele tava sujo, mano. Tava muito sujo, sabe? E tipo assim, o pior é que eu nem reparei nisso. Aí eu troquei esse filtrinho aqui, né? E limpei o tanque por dentro. Pelo visto, deu super certo. A motoca voltou a rodar normal. Não deu mais aquela engasgada, ou seja, foi resolvido. E vamos dar uma ligadinha nela aqui. Eu não sei se ela vai ligar, tá? Porque a bateria dela aqui, mano, tá muito ruim. É uma bateria de estrada que tá nela desde quando eu comprei o motor de estrada e instalei na Today com 230 cilindradas. Então eu preciso trocar essa bateria. Tô pensando aqui em colocar uma bateria de CB500, ou uma de XJ6, uma de Hornet. Não sei. Uma bateria bem forte que é pra nunca mais a moto não ligar. Vamos ver se vai ligar. Aí. Vem conta, tá ligado? Ligou, galera. Mas tem dia que ela não liga. Nossa senhora. E a moto anda sozinha, né? Você tá vendo que ela tá andando sozinha? Eu tenho que trocar essa bateria urgente, porque eu tô tendo que dar tranco na moto quando ela não liga na partida desse jeito. Então isso pode estragar o motor. Então eu vou arrumar essa bateria hoje, eu vou instalar nela. O projeto Today nunca acaba, né? Agora, vamos pra rua, porque nós estamos amaciando esse motorzinho aqui. E ele merece total atenção do mundo. Vamos amaciar a Todayzeira, porque, mano, a bichinha merece, hein? Dos tempos que a gente já tá fazendo esse motor, agora chegou o momento da gente amaciar ele com calma e curtir ele, né? Vamos lá, bora acelerar. E não esquece de se inscrever aqui no canal, você também, que tá chegando aí agora, hein? Se inscreve aqui, ó. Se inscreve. Bora lá, vem comigo. Bom, rapaziada. Abasteci a Todayzeira. Mano, tive que deixar ela ligada, porque ela tá com grande dificuldade pra ligar, né? Vocês já vão até sabendo disso. E é o tanto que a moto andou sozinha, mano. Eu tinha parado ela aqui, ó. Tá ligado? Olha onde que ela já tá. Olha onde que a moto já tá. Coloquei um alquinho, né, mano? Porque senão ia acabar, porque eu esvaziei tudo o álcool que tava nela. E... Acelerar esse trem aqui. É, olha, mano. Uma limpezinha que eu fiz ali, hein? Já voltou ao normal tudo. Não, voltou 100% ao normal mesmo. Tipo, sério mesmo. Voltou ao normal. Agora que é a hora de amaciar esse motor de verdade, né, rapaziada? Mano, ela tá muito cavala, velho. Ó. Tá ligado? O jeito que você tá acelerando ela, velho. Ela vem de um jeito, mano. Mas vem de um jeito. Ó, porque eu tô em segundinha. Segunda. Foi em segunda essa puxada. Foi nem em primeira. Ah, mas que em primeira sobe mesmo. Mas em segunda. Em segunda, mano. Nem a CB1000 sobe no acelerador. Nem a CB1000. Tá esticadinha? Sem esforçar muito cada marcha. Pra amaciar nessa pegada, né? Ela tem que dar umas aceleradoras. Um acelerador mais... Mais suave, mano. Olha aí, ó. O barulho dela tá muito alto. Tô até com medo, sabe? De ser parado aí pela polícia e tomar uma multa por causa do escape. Porque, mano, o barulho dela parece que tá muito alto. Tipo, tá um barulho bem estraladão, assim, sabe? Se ela morrer aqui nessa subida aqui, ferrou, mano. Agora o que eu preciso ver urgente nela, eu já vou ver hoje, sabe? É uma bateria nova. A bateria que tá nela é uma bateria de estrada. Desde quando eu comprei o motor. Então, por isso que a moto tá tendo essa dificuldade pra ligar. Porque a bateria já tá bem usadinha. Já tá bem velhinha. Já a bateria, sabe, galera? Então, eu tô pensando em colocar uma bateria de XJ6 aqui, mano. Vou colocar uma bateria de XJ6 na Today. Aí não vai ter problema pra ligar mais, sabe? No frio e tal. Vai ter bateria. Mas pra isso eu preciso comprar um carregadorzinho também de bateria, parece, mano. Parece que eu preciso de um carregador. Porque diz que esses motores dão fuçada aqui, a bateria vai pro pau mesmo. A moto tá em quarto aqui, daí não anda, né? Aí, vai, aí, ó. Reduziu, já sai empinando, velho. Reduziu. Reduziu, o negócio já sai empinando. É, tudezera. Será que a cara tá querendo engasgar? Acho que não. Tá querendo engasgar não, hein? É, tá querendo nem andar. Será que tá andando, rapaziada? Tô sentindo aqui um... Uma engasompadinha nela na troca de marcha. Não sei o que pode ser. Não sei se é coisa do acelerador, se pode ser alguma falta. Dando mão, ela tá vindo, né, mano? Dando mão aqui, ela tá vindo, tá ligado? Olha, vamos reduzir o trem. Macha alta, ela dá umas engasgadas. Tem que tá no giro certo pra andar com a tudezera. Se colocar a macha alta, por exemplo, assim, uma quarta e trintinha, ela começa a engasopar demais, mano. Ela começa a embolorar tudo, tadinha. Mas é aí, quem disse que nós não arrumamos essa motoca, né, rapaziada? Quem disse, né? Quem disse que nós não arrumamos, ó? Mano, aí o que me assusta é isso, olha, em segunda. Você é louco, a frente sai, tio. A frente do negócio levanta, mano. Quero ver essa moto mesmo, mas no dinamômetro, mano. Mas eu vou maciá-la bem, sabe? Não vou passar tão cedo no dinamômetro. Vou esperar um pouquinho pra maciar bem o motorzão. Ó. Acho que vem ou não vem, pai? Acho que vem ou não vem. Acho que vem ou não vem. Ai, meu Deus, será que para? Tem que parar, né? Tem que parar. Aí, o que vocês achou? Vocês viram essa chegadinha ali, o jeito que ela já vem, mano? Lembrando, deu um palo aqui no marcador de velocidade. É... E parou de marcar. Vou ter que colocar um motor mais novo mesmo aqui, galera. Pra ela marcar certo, mano. Então vai ter que ser o de Hornet. Ó, não tô entendendo isso, ó. Tô com a mão colada. Só que a mão meio baixa, ela fica meio bobão, o giro, sabe? Ó, o giro meio bobão. Nossa senhora, velho. Bora, puxa muito. Tem que fechar até a viseira. Porque senão... Ó. Caramba. Tudeizona do céu. Tá puxando demais, velho. Tá puxando muito, hein, rapaziada. Maceada na today aí, né? Maceada aí a todayzona. Nossa... Nossa mascotinha aqui do canal. Calando! Olha o roubo do negócio, filho. Olha o roubo do negócio. Dá uma engasgadinha mesmo, mano. Não sei o que é essa engasgadinha. Talvez é a marcha alta. Tomara que seja, né? Qualquer coisa na minha cabeça. Não sei. Não sei o que vai... Tá andando muito, velho. Tá andando muito, sério. De jeito que você acelera. Lá tá vindo. Você tá vendo que, tipo assim, não tá dando mais aquela falta que deu. Naquela falta era porque... Tava muito sujo mesmo o tanque. Eu mostrei pra vocês. A mangueirinha ali. Tava tudo sujo. Então, por isso. Tô colocando a terceira. Já empelota. Terceira você tem que gatar na hora que a moto tá embalada aqui. Porque senão ela engasga. Ela engasga. Ó. Primeira. Primeirinha, filho. Primeirinha. Vou dar uma puxadinha de segunda aqui. Pra vocês verem. Ó. Segunda, mano. E eu nem tô usando braço, viu? Porque eu não uso braço pra empinar. Um monte de gente fala que eu não sei empinar. Como que eu vou usar braço pra que eu sei empinar? Então, ó. Olha aí. Mano, ali tava em terceira. Ali atrás. Agora que tá em... Nossa senhora. Primeira. Você vira. Segunda. Ó. Segunda. 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 Segunda sem pina. Segunda sem pina. Você vira também. Ó. Você vira também. Entendeu? Agora em terceira. Ó. Vamos botar a terceira. Botei em terceira, hein? Estamos em terceira aqui, papai. Ó. O acelerador tá subindo também. Vai, vamos dar uma escadinha? Ai, 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 ai. Você é louco, cachoeira. Você é uma today ou é um jato danado? Moleque. Não é que ela voltou mesmo? Aê, rapaziada. Eu quero que vocês deixem uma notinha aí. De zero a dez. Pra today, mano. Agora que ela tá aqui de volta em casa. Calma, fia. Calma, fia. Aí, mano. Tá subindo em toda marcha, velho. Primeira, segunda. Calma, fia. Calma, fia. Uou, uou. Negrauzinho, né, levou ali. Mano, eu tô muito feliz, velho. Sério. Confesso pra vocês, mano. Na hora que eu fui fazer aquele vídeo amacinhando a moto. E ela engasgou, deu ruim. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado porque eu pensei. Falei, nossa, mano. A marca today é uma moto que... É um projeto que é praticamente meio que inacabável, né? Vocês podem ver. A gente fez esse motorzão. Um motor de 371 cilindrada. Nervoso. Só que ainda eu preciso trocar a bateria da moto. E eu ainda tenho que ver a questão da eletricidade dela. Porque eu acho que... Essa moto tem em algum ponto dela que tá roubando carga da bateria. E por isso a bateria não tá aguentando tanto tempo. Né? Tem que colocar uma bateria maior. Porque o motor tá com 371 cilindrada. Esse motor de arranque aqui com a carga que ele tá recebendo. Ele praticamente não tá conseguindo rodar. Detalhe. O motor de arranque já foi até mudado. Já foi até mudado. Foi colocado um de CB300. Então, tipo, mano. É um projeto meio que infinito e é o além, né? Então. Vamos meter numa chamela. Vamos amaciar. Pra não estragar, tá ligado? Pra nós curtir a motoca. Dar o top speed dela no dinamomito. Que é a nossa maior meta aqui pra esse ano. Olha aí a estraladeira, velho. Bagulho bruto mesmo, velho. E é isso que é o projeto que eu dei 2019. Acabou só em 2020. Mas eu acho que, na verdade, nunca vai acabar. Né? Nunca vai acabar. Esse projeto aí vai acabar seguindo aí por muito tempo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui. Tô fazendo um projeto também da Titan. Então, quem gosta de projetinho aí de moto antiga, vai lá. Vê meu projeto da Titan. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho